Como é sério? Para, Rose! Liga essa página! É... Aí no braço da sua mulher ali, ó! Olha ele aí, ó! Deixa a não que quer! Aí, Rose! Ô, Sandra! O assunto é cativo! Puxa o assunto! Pode acontecer e continuar! Vai daí, rapaz! Você vai morrer em cima mesmo! Tá fechadinho! Tá morrendo! Tá fechadinho! Vamos continuar! E ela fica doidinha! Vai ficar tudo normal! Só fica descendo! Ah, na voz! Vai! 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 Deixa ela sentar aí na... Deixa ela sentar aí na... Deixa ela sentar aí na... Deixa ela sentar aqui na putifara do Eugenie! De quem? Putifara? Não é do tipo não? Mas você diz tipo não! E o Eugenie? O que é o Eugenie? É o pé de pano? É o substituto? Substituto! Seguração duas pernas! É o Eugenie! É o Eugenie? É o Eugenie! É o Eugenie! É o Eugenie! Nossa, eu já dava que ela disse que é! Ela tomou duas pernas! Depois que é eu que tomei a cerveja! É o Eugenie! 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 Eu chamo de Tico! Ah! Afinal, porquê! Quem fala um nome difícil desse? Afinal, porquê! Quem fala um nome difícil desse? Afinal, porquê! Da onde que a sua mãe e seu pai tiraram esse nome? Sua mãe! Toca e tuca! Ele tinha! Aí a mãe falou, toca, tuca e ti! Da onde que ela tirou essa combinação? Da onde que ela tirou essa combinação? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! A gente dançando na luta! Da onde que eu vou t-on? Tu não conhece? Oui! Eu as amareil. Il est rare! Ele a amusei ça! Non! Il aprendeu avec la bellehance! Et il est en trainé. Il est en trainé sur la Chiname. Et il est en trainé! Da où tu es? Non! Olha! Veu! A sobrinha de Rosa dispoi que ça c'était un carcute! Je disais qu'il était un carcute. Elle disait que c'est un carcute! Et tu sembleras que c'est un carcute! É, o coração tá no Brasil, né? Facinho, facinho. Aí, Helena, até você. Ó, ombro aí. Tá na testa, ela falou, isso parece mais um cuerno que um cuerno. Tá parecendo o Chico do cara de antes do vídeo. Ó, porque você não espetou. Tá madurinho. Tá doida pra se prever meu cuerninho? Tá madurinho, madurinho. Esse é mi cuerninho. E tá nascendo outro aqui, ó só. É? Nossa, é porra. Ai, gente, não tá raro. Quando você vem aqui, aí a Marcela fala, é cuerno mesmo. É, né? Mas hormônio tem que sair por algum sítio, não? E o Chico também, sim. Não adianta que vocês não vão fazer o brilhado com meu coração. Sorte sua que brotou em cima. Por ele eu ponho a mão assim. Cuidado. Quase. Quase no fogo. Você vê que o menino é um menino tão certo, trabalha de paleta e tudo, não é? Pois é. Não, ele não olha, só os paletas aqui, olha. Só os paletas aqui, olha. Ele é pião. É. É só ele é pião. É. Ele não olha. Ele não olha, não. Sério. Ele é muito honesto. E quando ele foi lá trocar a ratiola, sorte que o homem, o pai dela tava lá. Graças a Deus. Nossa, graças a Deus. Não é assim, essa. Esse não tinha traçado. Ô. De olhar. Ai, olhado? É. Olha, ele olha de longe. Bora, toma uma carninha aí, ó. Não sei lá. Toma cerveja, pai. Mas eu fiquei preocupada com essa espinha. Mês passado deu um aqui, outro aqui, já deu no nariz. Agora tá subindo. Tá subindo pouco a pouco. Sei não, hein? Pra que tanto liga pro Tito? Ninguém me liga. Sei. Pra mim, muito menos. Só fala não. Isso tá sonando muito bem, não. Não, isso não tá sonando muito bem, não. Ou assim. Você se explica. Acho que esse cara sofreu um acidente. Mas ela fala, mozinho, quem é? Ele espera contestar, já pergunta quem é. Essa pessoa já fez suprir algum acidente, porque ela me chamou outro número perguntando. Você é familiar de Valor do Santana? Agora me chamam de outro e me perguntam. Ah, menino. Dia desse me chamaram uma hora da manhã perguntando se eu era. Não. Como é que falaram? Que tinham dado o meu número do meu móvel, porque perguntando se eu tava sofrendo maus-trágio. Eu pensei de princípio que era uma pegadinha, sem medida nenhuma. Uma hora da manhã o celular acabou, né? Aí eu atendi, olá, sal. Ah, é aqui de Mallorca? É porque a gente recebeu uma denúncia que a senhora tá sofrendo maus-trágio. Eu falei, eu? Eu moro em Barcelona. Não tô sofrendo maus-trágio nenhum. Eu moro nem aqui tá. Ah, perdona, perdona, vale. Mas a gente tem que conferir. Aí eu, tá bom. Acho que era um número parecido. Aí dizem que eu era o telefone. Cinco minutos, telefone, tô com de novo. É, não sei quem, não sei quem. Eu falei, não, sou ela Sandra, vivo em Barcelona. Ah, vale, perdona. Eu falei, mira o número. Porque deve ter algum número equivocado. Eu não tô sofrendo maus-trágio. Vê se eu me espere, tô sendo muito maltratada aqui. Ah, vale, vale, perdona, senhora. Que a gente... E agora do Nemo? Mas não é o número. Olha que bonitinho o Balto passeando com o Lucas. Ele gava na mão, vai embora. É o número 5, eles trocam, né? E aí, no número 5. Eu nem vou com a menina. 61700994. Ele é policia aqui de Mallorca. E eu, hein? Estão achando, segunda vez. É, Rosa, agora você dá uma conferida. Ele apaga e eu chego em casa. Essa hora é meio subida.